Estou seguindo Atrás o mundo, Jesus à frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus à frente Atrás não falto, não falto não Estou seguindo Para Jesus Aquela linda salva de palmas Você sabe que depende de como você reage Diante da palavra de Deus para que Deus se mostre com você Para com os puros, aqueles que creem na purificação Que o sangue de Jesus fez para nós O Senhor Deus se mostra puro Mas para aquele que é perverso Ele se mostra indomável Não tem jeito A pessoa que escolhe o caminho da perversidade Que não se abre diante de Deus Que não vive a santidade Que esconde, que faz coisa errada E por aí afora vai Essa pessoa está se sujando E Deus então não pode operar Por mais que ela esforce Por mais que ela cite as promessas Ele se mostra indomável Não pode se curvar para atender essa pessoa Porque ela não está se mostrando pura Isso está no Salmo 18, versículo 26 Para com o puro te mostras puro Então o que nós temos de fazer? É pegar aquilo que Deus está nos dando Acreditar e não abrir mão daquilo E ter como alvo Deus eu quero, eu quero É dia e noite É como se você estivesse sendo atacado Por um mal incurável E se você não combater A medicina disse Não tem jeito Então não tem jeito Mas para Deus tudo é possível Vai ter jeito O mal pode ser no corpo O mal pode ser na alma O mal pode ser nos seus pensamentos Nos seus desejos Nas suas práticas Você precisa ter no coração Eu tenho que me mostrar puro Para que Deus se mostre puro para comigo Para com os puros te mostras puros Mas para com os perversos Tu te mostras indomável Jamais Deus vai agir de maneira errada Então hoje é o momento De nós nos acertarmos com o Senhor Tomarmos posse da bênção E prepararmos para sermos mais abençoados ainda Vamos ver um testemunho bonito Que uma pessoa tem para nos contar Eu cheguei aqui com uma grande dor na coluna Que eu tenho andando de disco E refletia nas pernas Eu cheguei aqui mancando com dor E mito como é que você andou Vem mancando Quanto tempo era isso? 37 anos Nossa, anda normal agora Acabou, palmas para Jesus Os médicos sempre querendo operar Não posso fazer nada Não posso pegar peso nenhum Se eu pegar uma garrafa d'água da geladeira Eu sinto dor Foi muito sofrimento Quando ele começou a oração Eu comecei a sentir um fogo Parece que eu estava dentro de um fogo Uma coisa assim Uma quintura E comecei a tremer Aí quando ele chamou para as pessoas De minha frente Na passarela Aí eu vim Comecei a caminhar E foi passando as dores E passou de uma vez A gente tem que ter fé E perseverar em oração Não é? Que um dia chega a nossa vez E chegou a minha hoje Eu estou muito feliz E vamos aplaudir a Jesus Pessoal Você já pensou Pessoal 37 anos É muita coisa Para muita gente Foi mais do que uma vida Então o outro está só pela metade O outro está quase chegando Passando de um terço Mas é muito tempo De sofrimento E Deus opera Uma garrafa d'água Não conseguia pegar da geladeira E para caminhar Era aquele problema E Deus veio no momento exato Que ela precisava Não sei porque Alguns sentem alguma coisa Ela sentia como se estivesse No meio de um fogo Então estava no meio de Deus Que nosso Deus É um fogo consumidor Mas ele é um fogo Que não queima o físico A gente não percebe Essa coisa O bom de tudo É que ele está aqui hoje E para aquele que é puro Na palavra Aquele que não tem Contaminação de outras coisas Que quer o que Deus promete Ele vai se mostrar puro Vai confirmar a palavra Mas se você está sendo perverso Até com você mesmo Como é que a pessoa É perversa com ela A paixão Ela engana A pessoa sabe Que aquilo ali é errado Mas ela quer Ela quer Sabe que aquilo Vai dar a morte eterna É perversa Está fazendo mal com ela Pessoa que está Em qualquer tipo de erro Sabe que aquilo ali Vai excluí-la Da eternidade Com Deus E o diabo Fica dizendo Não, você é diferente Deus sabe O seu caso É uma exceção Meu irmão Não tem exceção Nós vamos ser julgados Pelos 66 livros Que estão ali Vão se abrir os livros Vão se revelar Aquilo que nós sabíamos E fizemos Porque nós achávamos Que não era bem desse jeito Com o puro Ele vai se mostrar puro Mas com o perverso Vai ser indomável Não adianta suplicar Gritar Porque não vai ter jeito Então hoje é dia De gritar Tomar uma decisão E Deus vai abençoar A outra pessoa Que foi abençoada Por favor Roda esse estímulo Há dois anos Eu tenho uma dor Na minha perna Eu tinha, né Mas Jesus já curou E o que que essa dor fazia? A senhora andava normal Ou não? Tinha dia que eu não podia andar E como é que a senhora Mancava sempre? Mancava sempre Mancava Como é que a senhora Mancava antes? Mostra para mim Desse jeito Desse jeito E agora Como é que está a Alzira? A Alzira agora está bem Então anda Alzira bem Alzira de Jesus Palmas para Jesus Glória a Deus Que Deus maravilhoso Que Deus maravilhoso Que nós temos Não é pessoal? Oh eu queria que Ver Deus operando Em todos vocês E em mim Todo mundo Eu também tenho lá Meus problemas Minhas necessidades Eu preciso que Deus Eu preciso que Deus opere Então vamos agir com fé Que Deus há de operar Em nome de Jesus Nós vamos agora Para o Salmo 18 Eu citei indiretamente O versículo 26 Mas nós vamos ver O versículo 24 Que tem informação Preciosíssima para nós E glória a Deus Que Ele está nos dirigindo Nos conduzindo Em triunfo E assim Nós vamos vencer Sempre Amigo Salmo 18 24 O rei Davi Foi usado Pelo Espírito Santo Para escrever o seguinte Pelo que me retribuiu O Senhor Conforme a minha justiça Conforme a pureza Das minhas mãos Perante os seus olhos O Davi Entendia Que quando Deus Revelava Algo na palavra Aquilo ali Era a justiça dele E ele então Clamava Reivindicava Preste atenção Se Deus lhe revela Que Ele vai lhe prosperar Vai lhe curar Santificar Vai resolver o seu problema Você tem que agir De acordo com o que Ele falou Porque aquilo ali É o seu ato de justiça Deus não retribui Ninguém por acaso Não tem essa coisa Não, não estava nem esperando Quando eu vi Aconteceu Não Ele retribui O ato de justiça Então todas as vezes Que eu, você Qualquer pessoa Porque não há diferença Entre nós Nem para o bem Nem para o mal Se nós fazemos o mal Vamos pagar uma conta Tremenda Se fazemos o bem Vamos ser recompensados Fazer o bem É agir segundo a palavra Todas as vezes Que nós tomamos Posto da benção Que nós oramos Que nós invocamos O nome do Senhor Que nós repreendemos O mal Vem uma retribuição Se nós estamos agindo Com as mãos limpas Ele vai responder Com a pureza Das nossas mãos Mas se nós estivermos Agindo com as mãos sujas Meu irmão Nem faça isso Quando chegar Diante de Deus Se você sabe Ter alguma coisa errada Conversa com Ele Sério E o que você Falar com Ele É um voto Que você faz Vai e cumpre Senhor Deus Me atende agora Que eu prometo Que eu vou acertar Essa situação Depois você não acerta Você está nas mãos Do dominador Maligno Daquele que vai Destruir você Agora se você Se acertar Fizer a justiça Deus vai retribuir Conforme a justiça Que você praticou Conforme a pureza Das suas mãos Ele diz aqui Olha Perante os seus olhos Quando você faz Porque Deus revelou Clareou Pode ter certeza Deus está vendo O meu ato E Ele vai me retribuir E a vitória Será sua Vamos orar Pai Obrigado Porque Deus Nós podemos Hoje emendar A nossa vida Se até ontem Ou até A um minuto atrás Nós fomos Perversos Pai Queremos o perdão Queremos modificar Mas se isso Está entranhado Na nossa alma De tal maneira Que nós Não conseguimos Nos expressar Como deveríamos O pai Desentranha Arranca Completamente Porque nós vamos Agir certo Agora Como ministro Da palavra De Deus Eu repreendo Esse mal Que está na sua vida E digo Sai Em nome De Jesus E você diz Amém Glória a Deus Alguém viu Fabiano Aí pessoal Eu queria Que você cantasse Uma canção Pequena Que depois Vinha um santo Nazirão Mas ele é baiano Ele chegou ainda Pouco Ainda tem que descansar Chegou atrasado Ele não pode chegar Não que chega afobado É verdade É baiano Ele vem com calma Mas chega O que o paulista Fabiano vai fazer Aqui hoje Confie em Deus Missionário Uma canção muito linda Vale a pena confiar Vale a pena Ficar firme no Senhor Então está bom Vamos ver o Fabiano Cantar Aplaudindo o Senhor Jesus Bem bonito É claro que toda a sua fé Conte assim Aconteça o que acontecer Confia em Deus Mesmo que o céu escureça Para você Confia em Deus Saiba que os que nele confiam São como um monte de cião Que firme permanece para sempre Acredite, meu irmão Confia em Deus Ele é o seu socorro Bem presente na angústia e na tripulação Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus Espere no Senhor E as suas forças se renovarão Muitas lutas você vai enfrentar Mas nunca pense em desistir Todas as promessas do Senhor Todas as promessas do Senhor Com certeza irão se cumprir Ainda que mil caiam ao seu lado Não tenha medo Não tenha medo da provação Não tenha medo da provação Meu irmão Se você orar Deus moverá a sua santa mão Confia em Deus Ele é o seu socorro Bem presente na angústia e na tripulação Confia em Deus Espere no Senhor E as suas forças se renovarão O Senhor está cuidando de nós Confia em Ele A vitória será muito grande Todos juntos Bem forte Confia em Deus Ele é o seu socorro Bem presente na angústia e na tripulação Confia em Deus Confia em Deus Espere no Senhor E as suas forças se renovarão Confia em Deus Ele é o seu socorro Ele é o seu socorro Irmãos vamos para Jeremias capítulo 31 No culto anterior Foi uma benção Versículo 11 E agora nós vamos para o 12 O 11, 91 Porque o Senhor resgatou a Jacó E o livrou das mãos do que era mais forte do que ele Jacó significa que aquele salvou Aquele que foi preferido pelo Senhor Deus Que foi abençoado Ele está resgatado Não tem mais nada que une a ele ao maligno Não tem um traço de maldade E ele tem que se assumir Porque o diabo anda mentindo Enganando Tudo que ele fez antes de ser salvo Foi perdoado Mas se o Jacó pecou depois de ser salvo Ele então está destruído? Não Ele tem que confessar Se confessarmos nossos pecados A quem? A Deus e a pessoa a quem Nós ofendemos Subtremos alguma coisa O predicamos Então ele não tem mais nada a ver com o maligno Mas se não confessar O maligno entra e destrói a vida dele O Jacó está resgatado Está remido Agora no versículo de número 12 Versículo 12 Aí diz aqui o seguinte Hão de vir Os resgatados vêm Para onde? Para a presença de Deus Para o reino de Deus Para o reino da liberdade E exultarão Na altura de Sião Sião é igreja Que é pura Jesus a purificou Resgatou E nós temos que exultar Nessa altura E não ficar aqui agora É com o fim de Deus Não, não É com alegria Nós temos que ter Soberania sobre todo o mal Na altura espiritual Que tem a igreja de Cristo Que não É Jeremias 31, 12 Que eu estou lendo E agora Diz assim E correrão Aos bens do Senhor Você tem Entendeu essa palavra? Tudo que Deus Declarou Colocou na Bíblia Profetizou Que é nosso Nós temos que correr Não ficar igual Tartaruga Não O tempo vai passando A gente não pega Se você é de Deus Você não quer nem saber Daquilo que o diabo Está ofertando Se você está querendo saber Você não está Agindo como deveria agir Porque os resgatados Do Senhor Mas resgatados Comprados Libertos Tem que correr Aos bens Para quê? Para usufruir E desfrutar O que é que a Bíblia Sagrada Fala a seu respeito? Olha Veja Aquilo que você sente Deus dá a revelação Ele deu testemunho Que aquilo é seu Corra Para pegar Para usufruir Para ser abençoado Correrão aos bens do Senhor Aí ele põe aqui A explicação Dois pontos O trigo E o mosto E o azeite E os cordeiros E os bezerros Acabou Tudo que é bom Para a nossa vida Para o corpo Para a alma Para o espírito Para a nossa adoração A Deus O nosso culto Ao Senhor Nós temos que correr Para pegar Tem cristão Que ainda não é batizado No Espírito Santo Ah, porque Deus Não quer batizar Meu irmão Eu quando entendi isso Em 1968 Eu ia em tudo Quanto é reunião De batismo Espírito Santo Eu olhava Eu clamava a Deus Deus, o que está faltando? Então me muda Até o dia que o Senhor No dia 5 De fevereiro De 69 Me batizou Com o Espírito Santo Oh glória a Deus Aquele dia foi demais Ali desceu Aquela unção Sobre mim E eu nunca mais Deixei de falar Nas línguas E busca a Deus E não tem oração Que só nessas línguas Eu tenho que falar Mas não é só na língua Não, tem interpretação Tem o dom da profecia Palavra do conhecimento Palavra da sabedoria O discernimento do Espírito Dom da fé Que é uma fé especial Operação de maravilhas E dom de curar Que eu digo Deus, eu quero ser ousado Eu quero ser uma bênção Você tem que correr Para você ser Essa pessoa Que Deus diz Não pode ficar tartaruga Não, o dia que quiser Quando Deus quiser Não, eu vou buscar a bênção Correrão Os bens do Senhor Que bênção é esse? O trigo E o moço E o azeite Está falando aqui Para nossas três partes O trigo para o corpo O moço Para a alma Para dar alegria E o azeite Para dar unção Você não pode parar Você tem que correr Os cordeiros Os biseus Significam os sacrifícios De louvor Que você vai dar a Deus No passado Eram animais E a sua alma Será como jardim regado Já viu jardim regado Com planta seca Feia Não, aquilo ali É tudo bonito A sua alma Tem que ser bonita 24 horas por dia E se o demônio Está enfeiando Você corra E pega Pega o que? Você pega o trigo Você pega para o corpo Você pega o moço Para a alma Para dar alegria Você pega o azeite Para dar unção Aí a sua alma Vai ser como um jardim regado Deus vai olhar Mas eu gosto do Davi É um segundo Meu coração O Abraão É meu amigo E por aí afora Vai pessoal Você vai fazer Deus fazer expressão Declarações A seu respeito O segredo Está aqui Agora se nós Ficamos igual bobinho Na vida Jururu Por que você quer ficar feio? É tão bonito Fica bonito Você gasta mais músculo Por isso que a pessoa Fica mais feia Fica bonito Dá um sorriso Faz bem para todo mundo Seja gentil Com todo mundo Ele está falando aqui Que a nossa alma Será O jardim regado E que diz mais E nunca mais Andarão tristes Não vai haver Frustração Na sua vida Você não vai ser Um homem Uma mulher Frustrado Uma pessoa Desesperada Magoada Chateada E que só fica Colocando o dedo Acusador Não sei lá mais o que Eu sou o certo Ah feiticeiro Olha direitinho No espelho Aí que você vai ver Que você não é certo Coisa nenhuma Você tem que ser um santo Uma santa de Deus Uma pessoa Que nunca vai ficar triste Nunca vai deixar Ninguém triste Nunca vai atrapalhar Quem quer que seja Esses virão É versículo 11 e 12 Porque o senhor Resgatou Jacó Jacó você já foi resgatado Jacó é a humanidade Só não vem quem não quer Hoje Até ontem Até um minuto atrás Você pode Poder ter estado No pior pecado Agora você tem A oportunidade de vir Porque já foi resgatado E o senhor resgatou Está no passado Isaías escreveu Antes de acontecer Jesus quando saiu Lá do inferno Deixou o satanás Derrotado Para todos sempre E trouxe a boa notícia E mandou que nós Pregássemos Para todas as pessoas Não mandou que nós Pregássemos Religião Que insistíssemos Para a pessoa Vir para cá Não, não Pregue a boa notícia Deixa o povo alegre Você tem que ficar alegre E diz mais aqui Resgatou a Jacó De que? Das mãos do que era Mais forte do que ele Era Não é que é não O diabo não é mais forte Do que nós não Se somos filho de Deus Nós estamos ligados ao pai Como Jesus dizia Eu e o pai somos um E a força do senhor É a nossa força Não, o diabo é mais forte Do que eu Não, o diabo era mais forte Quando eu estava na mão dele Agora não Agora eu sou de Cristo Eu pertenço ao senhor Eu vou andar com Jesus E eu estou livre dele Completamente Aí eles vão de vir Como é que eles virão? E exultarão Na altura de céu Oh, na glória que Deus Deu para a igreja dele É que você deve se exultar Se aparecer Que você deve se assumir Que você deve se apresentar Diante de todo mundo Não como um fracassado Como um derrotado Isso é coisa do passado Agora não Você exulta Na altura Dessa gloriosa igreja Que foi remida Pelo sangue de Jesus Cristo Nós somos essa igreja Aí vamos voltar Tudo de novo aqui E correrão Os bens do senhor Você tem que correr Meu irmão Você tem que acordar Pelas madrugadas Ir para a sala Para o banheiro Onde você puder Sozinho com Deus E abrir o coração Deus eu tenho que correr O tempo está passando rápido Eu tenho que correr Mais rápido que o tempo Eu estou correndo Para os teus bens Quais são os bens? Três bens O trigo Alimento para o corpo O mosto Alimento para a alma E o azeite Um são Alimento para o espírito Corra Para buscar o seu pão Para o corpo Para a alma E para o espírito Davi disse Tudo que há em mim Bendigo o seu santo nome Senão você não vai bem dizer Vai ser um fracassado Não Deus não quer ninguém fracassado E os cordeiros viseu Para fazer sacrifício espiritual Esquerda o sacrifício físico Ele foi no passado Agora espiritual E a sua alma será Como um jardim regado Que coisa bonita E pode acrescentar Sem prostituir Que bem cuidado Porque o espírito santo Cuida de você Ele fala quando está errado Você sente Um olhar maldoso Uma palavra maldosa Um pensamento errado Parece que você cometeu O pior pecado do mundo Você se destrói Obrigado Espírito Santo Fui mal mesmo agora Mas vou me levantar Em nome de Jesus E nunca mais Nunca, 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 nunca Não desminta a Deus Não minta desmentido a Deus Nunca mais Andarão tristes É alegria de manhã Na tarde e à noite É sorriso toda hora O mundo pode estar aqui Na esquerda, na direita Pode estar todo mundo Fazendo o que é errado Nós estamos fazendo o que é certo Em nome de Jesus Glória a Deus Vamos orar Pai, que bonito Que banquete Pai O Senhor é tremendo E nós te adoramos Deus por isso Pai, a minha oração Agora é por todas as pessoas Que estão padecendo Passando momentos difíceis E Deus E Deus, eu repreendo Toda essa obra do maligno Eu reprovo Eu dou a bênção Para o teu povo Em o nome do Senhor Jesus Sai todo o mal Do corpo, da alma Do espírito Dos pensamentos Dos desejos Da memória Ah, demônio Que está na memória Dessa pessoa Sai Sai Em nome de Jesus Pai, muito obrigado Porque o Senhor nos resgatou Jacó, Deus te resgatou Diga obrigado Jacó Você tem que estar Na altura de Sião Exultando na altura de Sião Obrigado Senhor E amém Amém, irmãos? Amém Cadê o baiano da sanfona aqui? Vem cá, baiano da sanfona Esse baiano É da Bahia Glória a Deus O voo atrasou Mas não é porque veio da Bahia não Viu, missionário? Ele mesmo já conhece a história Tudo bom, missionário? Bem Tudo ótimo Graças a Deus Estou muito feliz Muito feliz Mas por que você está tão feliz? Porque mais uma bênção realizada na minha vida Mais uma vitória do Senhor se cumpriu O que é isso? Que é esse CD novo aqui Uma Trajetória de Alegria E eu estou muito feliz Uma Trajetória de Alegria Isso aqui foi que você fez o DVD também? É o que eu fiz o DVD ao vivo Exatamente O DVD de São Paulo leva três meses E o da Bahia Mas o CD já saiu Só falta o DVD Mas já tem quantos meses? Está chegando aí Não vamos falar de meses não Para não me comprometer Eu estou nesse débito com o Senhor Mas eu creio que em nome de Jesus Agora em janeiro Já deve estar chegando o DVD Amém Dessas músicas aqui Qual que você poderia cantar? Olha, missionário Me perdoe Mas todas as canções aí São maravilhosas É igual a Rafaela e o Caleb A Rafaela e o Caleb Estão bem, graças a Deus São as crianças mais lindas aqui Isso é Glória a Deus Mas qual que você poderia Dentro dessas tão lindas? Eu quero cantar Uma que fala que está chegando aí A sua Para você não desistir Que o teu milagre está chegando aí Em nome de Jesus Está chegando mesmo? Está chegando Está chegando Eu creio que todo mundo aí vai ser O próximo da lista A ser abençoado Em nome de Jesus Cristo Agora eu vou pedir um favor, senhor Se o senhor me permitir Eu vou pedir logo Essa música não tem como cantar sentado O senhor me libera Não, caramba Vamos ficar de pé, pessoal Se está chegando aí Nós queremos que chegue rápido Nós temos que correr aos bens Isso aí A mensagem bateu certinho Almoço e o azeite Isso aí Vamos chegar lá Então vamos aplaudir a Jesus com alegria Lá no céu Tá chegando aí Tá chegando aí Irmão, não desista A missão vem aí Tá chegando aí Tá chegando aí Tira esse pé do chão E sobe na presença dos negros A curta o tempo você ora, chora Esperando uma resposta E ela nunca vem E cada vez a luta aumenta mais Essa dor não se desfaz Você não tá bem Parece que Deus se abandonou É forte essa dor E sobe pra chorar Mas creio em Deus Está sempre ao seu lado Ele vai mudar o quadro A missão Vai chegar Tira o pé do chão E sobe na presença dos negros Tá chegando aí Irmão, não desista A missão vem aí Tá chegando aí Tá chegando aí Só mais um pouquinho, a pessoa vem aí Tá chegando aí, tá chegando aí Irmão, não desista, a pessoa vem aí Tá chegando aí, tá chegando aí Só mais um pouquinho, a pessoa vem aí Há quanto tempo você mora, chora Esperando uma resposta, eu não vou dar bem E cada vez a luta aumenta mais Esta dor não se desfaz, você não tá bem Parece que Deus te abandonou É forte essa dor que só tem pra chorar Mas creia, Deus está sempre ao seu lado Ele vai mudar meu quarto Quem crê? Tira o pé do chão e canta pra Jesus Tá chegando aí Tá chegando aí, tá chegando aí Só mais um pouquinho, a pessoa vem aí Tá chegando aí, tá chegando aí Irmão, não desista, a pessoa vem aí Tá chegando aí, tá chegando aí Joga a mãozinha pro céu, a balança Mas Jesus não mudou Tá chegando aí, tá chegando aí Irmão, não desista, a pessoa vem aí Tá chegando aí, tá chegando aí Só mais um pouquinho, a pessoa vem aí Tá chegando aí, tá chegando aí Irmão, não desista, a pessoa vem aí Tá chegando aí, tá chegando aí Tira esse pé do chão e sobe na presença do Senhor. Oh glória a Deus. Pode sentar irmãos. Obrigado em nome de Jesus. Pessoal de Fortaleza estamos chegando aí. Dia 5 e 6, terça e quarta-feira. 9, 13, 16 e 19 horas. Tristão Gonçalves 151. E no dia 7 Recife Cruz Cabugal 65. 9, 13, 16 e 19 horas. E dia 20 vai ser no Tem Tudo em Madureira. Dia do feriado no Rio de Janeiro. Vamos agora a novela da vida real, por favor. Ano após ano, a caravana de fé do missionário R.R. Soares tem levado a boa palavra a Curitiba. O testemunho da Dona Elvira aconteceu em 2012 e mostra como Jesus trabalhou para curá-la de uma bursite. Sentia muita dor na coluna. Não aguentava fazer serviço nenhum na minha casa. Andei nos hospitais, fiquei internada. Nos postos de saúde, já nem vou mais, porque eu tirei todas as pedras da rua. De tanto ir no posto de saúde, votava a mesma coisa. Minha casa virou uma farmácia de tanto remédio. A Bianca pequenininha, ela que fazia o serviço para mim. Fazia comida, lavava roupa, limpava a casa, porque eu não aguentava nem segurar um prato assim na minha mão, porque minha coluna estava doendo demais, demais. Daí eu comecei a cuidar dela. Dava banho nela, porque ela não conseguia de tanta dor que estava doendo. Daí assim foi, né? Cada passo ela estava ligando aqui, mãe, como é que a senhora está deitada? Quando a senhora está sentada, eu estou deitada, eu não aguento. Ela ia estudar, mas o sentido dela estava em mim. Eu ia para a escola, mas eu ficava pensando, né? Nossa, será que ela está bem, né? Será que não está precisando mais de alguma coisa? Daí, quando eu saí da escola, eu já corri para cá. Aquele 20 de junho foi realmente especial. Mesmo com dor, Elvira sabia que algo bom estava sendo preparado. Eu não conseguia caminhar de tanta dor. Eu ia segurando ela para ela, indo devagarzinho, daí chegando na igreja. Eu senti um frio assim no meu corpo, assim, e Jesus me curou. E naquele dia, não precisou remédio nenhum. E precisou da bênção de Jesus. Nunca mais eu senti dor nenhuma na minha coluna. O que aconteceu com a senhora? Eu não estou boa assim na coluna, me dói bastante. Eu já fui no médico umas três vezes, não adiantou. E agora? E agora eu estou boa. Eu não podia erguer esse braço aqui, muita dor aqui. E agora? Graças a Deus. Depois que terminou o culto, a gente ainda ficou ali, né? Dando umas voltas ali pela igreja e depois nós fomos embora. Desse tempo que nós fomos lá na igreja, ela foi curada. Falou para mim, mãe, você não está mais doente, você está andando de pé, você não podia andar? Eu falei, mãe, daquele dia que eu fui na igreja, eu fui buscar a minha cura. Aquele dia foi dia que eu encontrei com Jesus lá na igreja. Eu vim curada, em 2012, na Igreja da Graça. Eu recebi a minha cura. De vez em quando a gente pega os nossos bichinhos, né, de estimação, vai dar uma passeada. Posso fazer tudo, tudo, não sinto dor nenhuma. Hoje eu vou tranquila, né, para a escola e tal. Não fico pensando, assim, se a minha mãe está passando por alguma dificuldade em casa, nada. Eu vou tranquila para a escola e venho tranquila também. Ela não pensa mais em mim, porque ela sabe que eu estou curada. Jesus me curou. Eu faço direito, as tarefas. Depois que a gente foi na igreja, que Deus curou ela dessa enfermidade. Depois que ela participou da reunião de vocês aí, da Igreja da Graça, você está tendo várias bênçãos. Como que ela está hoje? Está excelente. Você pode muito bem ver que ela está excelente. Foi um milagre mesmo. Mudou minha vida. Jesus curou a minha mãe, graças a Deus. Irmão, mas isso aqui é uma mensagem para quem aqui está em situação parecida, qualquer tipo de sofrimento. Jacó, você foi resgatado. Você foi estar livre, Jacó. Não pode. Não aceite, meu irmão. Venha para o Senhor. Busque o Senhor. Converta seu Senhor. Quem vai fazer de você uma bênção. Você vai andar na altura de Sião. Às vezes o Jacó está andando cheio de dívida. Caloteiro, não paga aqui, esconde ali, mente aqui. Para com isso. Isso não é para homem, nem mulher de Deus, não. Talvez Jacó está fazendo até falcatrua. Entrou com uma ação, mentiu só para tomar dinheiro do empregador. Faz-se não, Jacó. Desista. Você vai estar acompanhando a sua passagem para o inferno. Você sabe o que é verdade. Não faça mentira. Não usa tramóia nenhuma. Você tem que ser uma pessoa de Deus, Jacó. Jacó, você foi resgatado. Você pode se perder. E o seu prejuízo vai ser muito grande. Porque Deus, com o perverso, se mostra indomável. Não queira um milímetro a mais do que aquilo que seria seu. E aquela pessoa que fez um acordo com a outra. E depois mentiu, o advogado e bandido. Falou assim, não, a gente faz isso aqui, faz isso aqui. A gente aumenta aqui. E vamos conseguir. Eu tenho um acordo lá que o homem dá. Você dá um pouquinho aqui. Faz isso não. Você tem que ser de Deus. Não se venda, Jacó. Jacó, você foi resgatado. Você tem que exultar na altura de Sião. Na santidade de Sião. Ou então você não passa pela porta estreita. Nem pelo caminho apertado. Quem tiver inchado pelo pecado, não passa. Patrocinador agora. Missionário. O ano está terminando. Você vai deixar terminar sem atender a chamada. Ou vai ficar renitente aí. Com o perverso, ele se mostra indomável. Porque quando ele chama uma pessoa, ele dá semente para a pessoa plantar. E se ela come ou nega plantar a semente, ele vai ficar indomável. Pega aqui agora, preencha. Eu só quero isso aqui hoje. Depois você vai essa semana lá no banco e deposita. Lá no Bradesco. E de qualquer lugar. Ah, por falar em depositar. Nós estamos, esses dias são terríveis. Dias de pagamento, de programa. Vai ao banco e deposite. Missionário, eu perdi o boleto. Eu queria, estou com o dízimo atrasado. Associado atrasado. Fiz um voto, não cumpri. Posso fazer um voto? Bradesco. Qualquer caixa, diga. Anota aí. Quero fazer um depósito para a agência 3378-2. Agência 3378-2 na conta. 29315-612. 29315-612. Banco do Brasil. Agência 0101-5. 0101-5. Conta. 62120-X. 62120-X. E pode ser também, você que não deu para anotar. Até apesar que está aí, vamos deixar um tempinho aí. Anota. E você que ainda não se inscreveu. Telefone agora para se inscrever lá na igreja. No Rio de Janeiro, o telefone é 2141-3510-0prestadora21. 2141-3510. São Paulo é 0prestadora11-3181-9022. 3181-9022. Site ongras.com também se inscreve. No Facebook, Missionário Soares. Enquanto eles estão se inscrevendo, vamos à primeira pergunta. Por favor. Missionário, eu queria perguntar. Como é que eu faço? Mas sigo na obra mesmo, eu sei no analfabeto. Sigo mais e mais ao Senhor. Rapaz, você pode ser o maior analfabeto do mundo. Quem não sabe nem fazer uma bolinha que é o O. E se puser um rabinho do ratinho ali e vira um A. Você pode ser esse analfabeto. Se você começar a estudar hoje, você vai aprender. Você pode em poucos anos ser um grande doutor. Um engenheiro, um advogado, um médico. Tem que pagar o preço. Eu paguei e todo mundo pagou. Essa desculpa, mas eu não tenho condição? Tem. Se quiser, você consegue. É só procurar aí que você tem um jeitinho e vai conseguir aprender. E quanto a obra, a fé vem pelo ouvir. Ouvir pela palavra de Deus. Mas se puder aprender a ler, vai te abrir muito horizonte. Todo mundo que está estudando deveria fazer uma universidade, uma faculdade. O saber humano, ele é desenvolvido e só se completa com o terceiro grau. Sem o terceiro grau, você não tem precisão de palavras, nem exatidão de pensamentos. É preciso fazer. Você parou no primeiro grau, estuda e faça. Parou no segundo, estuda. E comecei e não parei a faculdade. Termine. Vai faltar precisão de palavras, exatidão de pensamento. Outra pergunta. Missionário, eu queria saber o que significa fogo estranho. Que está escrito lá em Levítico 10, versículo 1. É, aqui foram os filhos de Arão que foram lá, fizeram, trouxeram fogo para o altar de Deus, que eles não podiam trazer. E sabe o que aconteceu com eles? Morreram. É o pregador que vem aqui, porque disse Lavazê, porque disse Newton. Então, não, porque disse Isaías Jeremias. Isso é por Légio, lá o colégio que fala dessa turma aí, que realmente tiveram sabedoria e foram pessoas que desenvolveram a mente, mas que é do coração. É o pregador que quer mostrar, né? Fala uma palavra e dá quatro, esse nome para ela. Olha, ele é dicionário ambulante, quer dizer, fala que o povo entenda. E deve falar sempre na linguagem que todo mundo entenda. O Senhor Deus mandou o profeta escrever a revelação numa tábua bem grande, vamos dizer que era um outdoor do passado, para que pudesse ler, até que ele passava correndo. É, sempre facilitar as coisas é muito bom. Dona Eliana, a senhora facilita as coisas no shopping do povo? A pessoa chega e tem que pagar assim na hora? Ou pode até pagar no cartão algumas vezes? Nós facilitamos para que todos possam ter esses produtos abençoados, que trazem a palavra de Deus. Pode parcelar no cartão, sem juros aqui no shopping do povo. E qual é o produto? O mês está acabando, conta para nós aí. Missionário, os produtos do momento, que representam toda a variedade que nós temos aqui, é o filme Adrenalina, o filme da Graça Filmes, que foi o mais procurado aqui do mês de dezembro. Um filme que traz uma lição de vida para as pessoas, que reúne os familiares fazendo um cinema em casa. E nós temos também, missionário, esse CD lindo, com essa canção que o Sandro louvou agora com a gente. É a primeira faixa desse CD, Uma Trajetória de Alegria, lançamento do Sandro Nazireu. Ele manda avisar que ele está chegando aí, daqui a pouquinho ele vai ir no shopping. Ah, que alegria. Para tirar um retrato com o pessoal, autografar o CD, em nome de Jesus. Bom, o shopping está aqui do lado, no Rio, ao lado da igreja do Tem Tudo, lá em Madureira, na Praça Manducruz 120, em Campos, na entrada da igreja, em qualquer lugar você acessa pelo site, S, letra S, com a palavra povo juntos. www.spovo.com.br E o telefone do Rio é 2141-5100. 2141-5100, prestadora 21. E o de São Paulo é o 3181-8038. 3181-8038, 0, prestadora 11. E vamos abrir o coração agora. Missionário, tenho passado por momentos difíceis. Sofro de um problema no útero chamado endometriose. Esse problema me faz sentir muita dor, inclusive não consigo mais engravidar. Sou casada e tenho um menino de oito anos. Meu marido quer ter mais filhos e eu também. Preciso muito de oração, pois só Deus pode resolver o meu problema. Estou muito cansada e abatida. Por favor, missionário, ore por mim. Ô, Rafaela, se for o doutor que disse que esse problema é ser adulto, eu acho que ele ia esquecer um pouquinho aí, que me disseram que é fora do útero, que é um sangue que está aqui na região, que pega dos ovários, que vem do útero, né? Que sobe a menstruação em vez de descer, e acontece isso. Mas não é minha área, não. Mas aí você procura outro doutor para ver o que pode fazer. Tem cirurgia para isso, tem tratamento, mas tem também cura. E o meu Deus cura. O meu Deus não nega fogo. O meu Deus diz que os impossíveis aos homens são possíveis a Ele. Então você pode confiar no meu Deus, que Ele pode e quer fazer. Já tem muita gente que fez. Tem gente que ganhou e depois perdeu a benção. Aí é outro caso. Mas você quando ganhar, segura. Porque você é uma jacosinha resgatada pelo Senhor. E você tem que andar exultando na altura de Sião. Para todo mundo serve essa palavra aqui. E vamos agora ao momento Nossa TV, por favor. Eu sentia falta mesmo de assistir alguma coisa, de ter alguma coisa, de ver o culto. Como não dava para mim ir direto na sede, eu falei, mas como eu vou fazer? Aí eu chegava do serviço, queria assistir. Aí eu pus a Nossa TV. Aí já pus extensão para o quarto da minha filha. Ela tinha perdido o pai. Então ela estava, de certo modo, meio triste. O culto foi ajudando, foi. E ela se converteu. Aí ela começou a frequentar. Foi aí que ela ficou tia de escolinha. Ela começou a trabalhar mesmo, assim, na obra, assim, com uma fé. E hoje ela usa os cultos da Nossa TV para treinar espanhol e inglês. Você traz a palavra para dentro de casa. É uma bênção, é um canal de bênção na vida da gente. Quem não tem Nossa TV está na contramão da história. Ah, eu não tenho condição. Para o cristão que ainda não tem condições, nós criamos o pacote graça. É 41 quebradinho, abaixou. Quando todo mundo está dobrando, nós abaixamos o preço. Tem todos os canais evangélicos. E vai entrar mais outros canais evangélicos esses dias aí. Faça uma pré-inscrição. Preencha que agora o nome dele, vocês vão telefonar em 24, 40, 72 horas. Se você confirmar, eles instalam. Eu lhe garanto. Três meses depois, a sua conversa é outra. A filha estava em depressão, perdeu o pai, aceitou Jesus, se converteu, já tinha 10 colinhas. E só vai ser uma benção. Como é que está a sua família? Está bem diante de Deus? Quem não está bem, eu duvido que está assistindo a nossa TV. Quem está assistindo a nossa TV? Porque nós temos 10 canais, nunca teve isso, que falam de Jesus 24 horas por dia. E está crescendo, está crescendo. E é para você agora. Então faz a pré-inscrição em nome de Cristo. Entra em contato conosco pelo site www.nossatv.tv.br www.nossatv.tv.br E só isso que é o bastante em nome do senhor. Não é .com, não é .tv. E telefone. Do Rio, 3265-5000 3265-5000 0, prestadora 21 São Paulo, 3181-7027 0, prestadora 11 3181-7027 Vamos ficar de pé para nós orarmos agora Em nome de Jesus Olha, chegou o momento de você começar a buscar aquilo que Deus tem para você. Primeiro, oro para quem está em casa. Pai, a minha fé é ligada agora a fé da pessoa que está em casa, triste, doente, cabeça baixa, sofrendo Eu amarro todo o mal que está nesta vida E eu ordeno agora, sai, vai embora, não oprima Em nome de Jesus, sai! Eu tenho uma sensação correndo em minhas veias Uma euforia Todo homem está em uma corrida No final dessa corrida tem um prêmio Para alguns, dinheiro, fama, glória Mas essas coisas não duram para sempre Parada cardíaca, vamos ter que reanimá-lo Infelizmente, é provável que você nunca mais volte a andar É uma corrida em três semanas Eu quero fazer isso, eu vou fazer isso Tem certeza absoluta? Tenho Tenho um negócio para você Como conseguiu isso? Por acaso eu conheço um cara que conhece um cara O cara sou eu Vai fazer o que no fim de semana? Eu... Eu tenho uma corrida por pontos amanhã e pensei que... Tá, eu vou... Esse é o cara? É, mas é o melhor piloto do estado Talvez do país Eu corro para vencer Esse é o meu propósito